Fala galera, eu sou o Júlio na área e dessa vez vamos com o episódio número 10 de Terraria, na verdade eu já estou ficando profissional nesse jogo com todas as dicas que vocês tem me passado e se você não me deu nenhuma dica ainda e quer que eu melhore, se você percebeu alguma coisa aí que eu tô fazendo errado, já coloca aí nos comentários, já deixa aquele like da hora também pra ajudar e se quiser compartilhar também, se inscrever melhor ainda, nossa ajuda pra caramba o canal, bora lá, as dicas que eu peguei dessa vez foram as seguintes, quando eu abro o inventário aqui, ele fala se tá faltando alguma coisa na casa, o que eu não achei em lugar nenhum na realidade mano, o que que é isso aqui, caramba o que que é isso, caramba, ok, ok, deixa eu ver, Olha até onde, mano, olha até onde, a gente escolheu um lado, lembra que a gente foi mó longe, nossa, olha onde, ai caramba, olha onde a gente foi, nossa mano, não sabia que tinha isso não, abre o inventário e ele aparece aqui, Ah, são os tipos de mapas, então a gente precisa explorar pro outro lado agora, mas beleza, antes disso, quando eu abro o inventário, era pra aparecer alguma coisa do tipo assim, se tá faltando teto, se tá faltando alguma coisa e eu não percebi isso em algum lugar, Bom, não tá aparecendo em algum lugar, então eu acredito que tá tudo certo com a casa, né, outra coisa que vocês me falaram também, é, tem que, tem que, além de, né, colocar porta assim e criar isso, tem que colocar mesa, cadeira e as coisas dentro do quarto, senão não é interpretado como se fosse um quarto, ou seja, ou seja, vamos fazer um machadinho melhor, Porque eu vou precisar cortar muita madeira e eu preciso de um machado melhor, um machado melhor vai ser de que? Eu não sei, os minérios, quais são os melhores? Café? Melhora média de todos esses discos? Gancho? Ué, eu arranjei um gancho, eu não sei o que faz o gancho, bloco de lama, medidor de profundidade, mais dois de defesa, vai cair alguma coisa no meu olho, Lente, algema, eu não sei nem pra que que eu precisaria de algema, semente de grama, aham, beleza, tá bom, tocha, como é que a gente tá de tocha? Tem 74 tochas, tamo bem de tocha, tá, semente, minério, minério de que que é isso aqui? Minério de estanho, tá bom, estrela ninja, vértebra, sei lá, pra que que é isso? Gancho, gancho, eu não sei pra que que eu vou fazer com gancho, estrela, tá bom, deixa eu ver outros baús aqui, se tem alguma coisa aqui, teia de aranha, estrela ninja, bloco de pedra, plataforma de madeira, aqui, banquinho, acho que esse banquinho é equipável? E põe um banco, velho, colocar o banco nas costas, olha, essa cadeira aqui, ó, tem uma cadeira, cadeira e esse negócio aqui, sala de estar, eu não sei o que que é isso, estrela ninja, tá bom, tá bom, deixa eu ver, o que mais eu tenho no outro baú? Cara, eu tenho muita coisa nos baús, velho, aqui meu primeiro arco e flecha, minha vara de pescar, que eu ainda não sei como é que pesca, eu vou levar minha vara de pescar só pra poder testar pescar, porque eu, eu, tentar pescar, eu não sei, eu não sei ir pescar, até agora eu não consegui pescar nada, minério de estanho, tá bom, e aqui, tem alguma coisa? Que isso? Que barulho é esse? Que que é aquilo? Que que é isso? Que que é isso? Que música é essa? Essa música, essa música tá estranha Não sei, não sei, tô com essa música estranha, achei diferente demais Tá, deixa eu ver, o que mais que tem aqui? Esse daqui a gente já viu Tá bom, tacando e sofrendo dano, vagoneta, porta de arenita, cogumelo brilhante, mais teia de aranha, outro gancho, poção do caçador, tal, não, nenhuma dessas daqui me interessa Também que barra de ouro, será que dá pra fazer picareta de ouro? Acho que dá, hein? Talvez uma picareta de ouro? Não sei Minério de estanho Minério de ouro pra fazer mais ouro O que que é isso aqui? Barra de areia Minério de prata Eu preciso fazer todos os minérios Mano, pra que que tá vindo esses negócios com balão em cima? Olha isso Tá vindo as geleias, mas tá vindo as geleias com bexiga em cima O que que tá acontecendo? Eu preciso pegar o resto dos minérios que eu tenho Aham, aham Tá, aqui não tem nada Poção da gravidade Tá, acho que aqui a gente já pegou todos os minérios Nossa senhora, quanta coisa Ah tá, aqui foi onde a gente colocou, né? Barra de ouro Beleza Tem mais algum outro? Fogumelo, não Acho que aqui não tem mais Aqui tá vazio Beleza, acho que a gente pegou tudo dali Deixa eu ver na parte de cima aqui se tem alguma coisa Tem, mano Tem barra de ouro Tem barra de tudo aqui, cara Minério de chumbo Barra de chumbo Barra de estanho Nossa senhora, tem muito Todos os minérios tão aqui em cima, basicamente Eu vou tentar forjar eles aqui Nas barra nova É... Barra, barra de estanho Beleza, barra de estanho Não, não, não Não, 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 não Cadê as outras barras? Barra de prata Beleza Barra de ouro Nossa gente, já tá com bastante barra de ouro Eu acho que a gente vai fazer um machado de ouro Na moral Ou até botas de ouro Porque a gente tá usando botas de madeira, né, velho Nossa, bota de madeira é a pior que tem Quatro de defesa Essa daqui não dá nem defesa Eu acho que eu vou fazer Nossa, mas come vinte e cinco Nossa, come muito, esquece Eu vou fazer um machado de ouro Machado de ouro, ele dá Sete de dano O machado que eu tô usando dá três de dano Nossa Tá bom, vai machado de ouro mesmo, então Pronto Acabou minhas barras de ouro Mano, ainda dá pra fazer Vou fazer as botas de ouro Pronto Fiz as botas de ouro Agora deixa eu guardar isso daqui Vamos com a bota de ouro Vou guardar esses Essas bugigangas aqui, ó Aqui Beleza Vou colocar essa mesa e essa cadeira aqui em cima Nesse quartinho aqui Pronto Isso daqui também Pronto Perfeito Maravilhoso Vou guardar as minhas barras De ouro e estanho E minérios Todos aqui em cima Perfeito E agora a gente vai precisar pegar Mano, agora a gente vai precisar pegar madeira A gente tá sem madeira nenhuma Eu vou tirar essa poção daqui também Antes que atrapalhe Agora a gente vai precisar pegar madeira O que eu ia fazer mesmo Beleza Pô, era pra tá pegando madeira mais rápido Não é não Tô usando um machado melhorzinho Era pra tá quebrando mais fácil, né Eu tô com pouca madeira Eu tô com 61 de madeira só Nossa, eu tenho que quebrar madeira pra caramba aqui E daí a gente vai explorar pra aquele lado lá Porque a gente não explorou de acordo com o mapa Ó, ali em cima agora o quarto Acho que agora ele tá bom, né mano Tem mesa, tem cadeira ali em cima Ali é um quarto já, né Precisa fazer alguma outra coisa? Acho que não, né gente Coloca aí nos comentários O que eu preciso mudar na minha casa ainda Pra atrair mais NPCs Eu não sei como é que faz O John me falou assim Ai, a sua casa ainda tá faltando um monte de coisa Mas eu não sei o que Eu tô perdido Me ajuda, gente Onde meu pássaro tá indo? E por que que essa música tá tocando? O que que é essa música? Bom Quanto de madeira a gente já tem? A gente já tá com 300 e pouco de madeira Oh, é madeira, hein Caramba, é madeira pra caramba Tá, eu acho que a gente já pode ir Tamo com 74 ali tochas Acho que a gente já consegue explorar pro outro lado Já tamo com bastante madeira também Machado de ouro, fraco Ágil, disposto Por que que são esses negócios fracos? Eu não sei o que que significa essas coisas que aparecem, mano Tá bom, já pegamos madeira Vambora Vamos só, vamos só embora, mano Vamos só embora Cara, vai à frente Obrigado Essa, ó Essa picareta aqui é boa Na moral, velho Essa picareta aqui é muito da brava, mano Ela quebra mó rápido os negócios Obrigado? Vambora, vambora Vambora, vambora Olha isso Eu acho que eu consigo ser tão rápido quanto a magia Opa Opa, o que que é aquilo ali embaixo? Ah, minério, mano Eu preciso muito pegar mais minério Porque vai minério pra caramba Eu queria mesmo fazer uma casa de pedra, né Só que a casa de pedra Eu não sei o que que acontece, mano Ela não vai É mó ruim Não dá pra fazer, tipo, os blocos certos Não dá pra fazer o fundo de pedra Queria fazer, tipo, um castelo, manja Alguma coisa bem mais da hora Mas não vai Aí, vambora Vambora, vambora, vambora O que que é isso aqui? Nossa, olha o tamanho desse lago Cara, esse daqui vai ter que dar pra pescar Mano, esse daqui vai ter que dar pra pescar Vai, vambora Como é que faz pra pescar aqui? Não Eu vou pescar o... Não dá Eu não consigo pescar o pato Não Como que faz pra pescar? Tem que usar isca? Mano, tem um zumbi ali Não me enche o zumbi Eu tô tentando pescar aqui O que que é aquilo ali? Vértebra Mano, eu tô pescando ainda Eu tô pescando Vai Como que faz pra pescar, mano? É só ficar esperando aqui? Como que faz? Mano, coloca aí nos comentários Como é que faz pra pescar nesse jogo? Eu tenho que ter alguma minhoca Alguma coisa assim? Não Mano, não vai vir nunca um peixe aqui, né? Tô sentindo isso Tô sentindo isso Como que faz pra pescar, velho? Eu gostei disso daqui Só que eu não sei como é que faz pra pescar Olha lá Não vem nunca um peixe Eu tenho que usar alguma coisa? Ou será que se eu só deixar aqui assim Ele vem em alguma coisa? Ai Ah, mano Olha lá O que que é aquilo ali, velho? O que que é aquilo ali, velho? Nossa senhora Isso daqui é fundo pra caramba, velho Eu acho que não dá pra pescar aqui, velho Eu acho que eu tô perdido Olé Olé Dá licença Dá licença Pô, eu fui muito corajoso Dá pra pescar nesse daqui que é vermelho? Cara, eu não sei pescar, velho Gente, me ajuda aí Como é que faz pra pescar, mano? Na moral Sai Eu sou um mago Eu tenho um cajado de mago forte pra caramba Você não me ganha? Toma Nossa, velho Esse cajado é forte pra caramba, velho Ai, Jesus amado Sai Sai Caramba, velho Opa Opa Isso aqui é minério? Ah, esse aqui é aquele minério duro que tem que estourar com Caramba, mano Que arco rápido Eu preciso explodir aquilo ali com bomba Eu preciso explodir aquilo ali com bomba Caramba, véi Sai Meu Deus, mano Não para de vir esses bichos Calma, cadê minha bomba? Eu preciso botar minha bomba aqui E o que que faz isso daqui? Eu não sei o que que faz isso daqui Olha a quantidade de bicho Sai daqui, mano Mano, sempre tem essa quantidade de bicho nesse terreno vermelho Eu preciso explodir isso daqui, ó Eu preciso explodir isso daqui Nossa, não explodiu? Tá de sacanagem Isso, fica aí mesmo Ai Nossa, pra minerar isso daqui é só na base da bomba mesmo? Ai, sai Mano, esses bichos estão Os bichos estão de sacanagem comigo, velho Bom, vou jogar duas bombas ali Nossa, só na base da bomba, mas os minérios nem caem direito Ah, agora tem aranha Tava faltando isso Agora a gente tá jogando grounded Caramba, cara Eu vou precisar explodir com mais bomba isso daqui Nossa, se eu não conseguisse pular ali eu tava ferrado Se eu não conseguisse pular ali eu tava ferrado Eu ia explodir junto com a bomba Aí, aí ferrou pra mim, velho Aí ferrou muito Aí ferrou muito Ai Calma Aí, beleza, beleza, beleza Eu vou ter que jogar a bomba daqui de cima na real, velho Eu preciso colocar umas tochas aqui também Eu preciso colocar umas tochas Eu preciso colocar umas tochas Ai, sai Ó, aqui tem mais minério Ai, sai, 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 sai Tem mais minério ali embaixo Caramba, quanto bicho aqui, cara Meu Deus Sai daqui, velho Esse chão vermelho aqui só tem bicho É isso? É o terreno mais agressivo de todos Só pode, né? Cara, só tem bicho aqui, mano Se eu ficar aqui o dia inteiro Eu vou ficar matando o bicho o dia inteiro Olha isso, sai Vira pro outro lado Olé Mano, eu vou ficar aqui matando o bicho o dia inteiro, velho Só pegando drop de moeda e tudo mais Não, tô brincando Eu preciso Sai Tô tentando minerar o negócio ali pra fazer bonito Olha a quantidade de bicho Calma, calma Mais uma bomba aqui Uhul Beleza, beleza Acho que consegui minerar tudo ali Me falaram que esse daqui é o minério É o principal minério de todos Então vamos minerando, né? Olé Cara, eu não sei porquê Mas eu tô sentindo Que a gente deve Só tocar o bonde daqui Porque tem muito bicho aqui Nossa Aonde é que a gente tá? Pelo amor de Deus Ilumina isso daqui Ai, morri Morri, 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 morri Morri, não morri não Tá tudo bem Tá tudo bem Tá tudo bem Tá tudo bem Eu preciso colocar a poção de cura ali em cima, cara Senão eu tô ferrado Se eu precisar, de repente, me curar rapidão Nossa, mas aqui eu tô indo pra dentro da caverna Eu quero passar por cima Será que dá pra ir por cima? Nossa senhora, mano Tem muita dessas quimera Eu precisava ir ali por cima, mano Mas eu não alcanço ali em cima O que que eu faço? O que que eu faço? O que que eu faço? Cadê? Madeira Eu já sei, mano Eu vou colocar assim, ó Eu vou subir aqui em madeira Não, não, não Não me derruba Não me derruba Não me derruba Calma, calma Beleza, beleza E a gente vai passar por cima Mano, essa música tá muito tensa, velho Sai, sai, sai Mano, explorar de noite é uma arte, né, cara Nossa senhora A quantidade de moeda que eu tenho Eu já devo estar milionário Só a quantidade de moeda que eu fiquei farmando ali Já não tá escrito Eu tô trilionário Eu vou pular aqui, não quero nem saber Nossa, velho E aqui, o que que é isso? Caramba, mano Esses espinhos aqui Tem espinho pra caramba Ah, legal Chegamos numa parede Eu vou subir essa parede Eu não quero saber Eu não quero saber Eu vou subir essa parede Parceiro, eu subo qualquer coisa Eu tenho 380 blocos de madeira Por que que não tá subindo mais? E que é isso, mano? Os bichos começaram Eu comecei a quebrar madeira Os bichos vieram de dentro da madeira Não, 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 não Não, filho da mãe Não Cara, vocês pediram por isso Para de pular, zumbi miserável Eu vou morrer Eu vou morrer Eu não vou morrer, não Eu não vou morrer, não Bebe a poção Nossa, a poção não voltou quase nada De vida minha Tá bom Calma Tá indo tudo bem Tá indo tudo bem A gente quase morreu Mas tamo indo bem Tamo indo bem Vamos subindo Não Tamo indo bem Tamo indo bem Eu não sei se isso que eu tô fazendo é bom Ai caramba, velho Olha onde eu cheguei agora Mano, mano, tem muito bicho aqui Mano, tem muito bicho aqui Ué, por que que... Meu... Minha mana acabou Tá de sacanagem Ai caramba Minha mana tinha acabado Velho Nossa, eu nunca vi isso acontecer Vamos ter que ir de arco e flecha mesmo, velho Nossa, meu arco e flecha não dá dano nenhum Cara, não vai dar Não vai dar Aqui não vai ter como Aqui não vai ter como A gente já tá muito longe Tem um peixe zumbi ali também Nossa, mas o peixe é mais resistente que tudo Cara, não vai ter como Olha isso, mano A mana tá indo muito rápido Olha que quantidade de bicho Mano, o que que é isso? Para trás, feras Tá, beleza Eu não sei, cara Eu não sei Eu não sei o que eu faço Eu não sei o que eu faço Eu vou fazer Eu vou fazer Eu preciso abrir caminho Sai Mano, essas quimeras voadoras aqui, cara Meu Deus do céu Elas vêm de todos os lados, mano É difícil defender Olha quantas Eu tô tentando construir Tipo, derrubar umas árvores aqui Para fazer uma casinha Olé Calma Só essa daqui agora Só essa daqui agora Calma Olé Agora você já era Agora você já era Você já era Para trás Para trás Para trás Tem um exército Vindo me bater aqui, cara O que que é isso? Para que isso, gente? Para que tudo isso? Ainda faltou esse toquinho Beleza, beleza Aqui já vai dar Aqui já vai dar Pronto Tô protegido Tô protegido Tô protegido Aqui já era Aqui ninguém aí pega Acabou É isso Nossa, velho Eu esqueci até de piscar, velho Ai, com essa quantidade de bicho Nossa senhora Meus olhos Tá ardendo É Nossa senhora Senhoras e senhores Eu vou ficando por aqui Mas fiquem ligados Para os próximos episódios Já se inscreve no canal Deixa aquele like Coloca aí nos comentários O que que eu posso fazer Para melhorar Será que eu tô indo No lugar certo, mano? Porque aqui tem bicho demais Eu queria conseguir Primeiro Ampliar minha casa Segundo Descobrir novas armas Terceiro Saber o que que eu faço Com as moedas Porque eu tenho muita moeda E eu não sei o que eu faço Com elas Eu tenho Cadê? Olha isso, mano Eu tenho 61 moedas De Eu tenho 14 ouro 61 prata E 82 cobre, mano Eu tenho muita moeda Abrir janela de emoji Caramba Tem até emoji aqui Caramba Que da hora Mano Tem muito bicho Em volta de mim Esses bichos vão acabar Me pegando Eu vou fazer mais uma barreira Aqui Pronto Vocês não vão me pegar Sinto muito Senhoras e senhores Eu vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus Até a próxima Próximo episódio Vamos ver qual é que é De Terraria Então já se inscreve no canal Ative o sininho Para ficar por dentro Dos próximos episódios Dos próximos vídeos Um grande abraço Muitíssimo obrigado Até a próxima Falou gente Até mais Tchau 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 Tchau, tchau.